O Ministério Público do Estado do Paraná informa a todas e a todos que no exercício do seu dever constitucional de defesa intransigente da ordem jurídica e do regime democrático de direito, tem acompanhado de perto as movimentações no âmbito do Estado do Paraná. Desde ontem, com a decisão da Suprema Corte reiterada na manhã de hoje, o Ministério Público tem estreitado o diálogo com setores do governo do Estado do Paraná, visando implementar e efetivar o decidido em tempo mais rápido possível. Ou seja, é preciso efetivar essas medidas para que a vontade popular seja restabelecida no Estado do Paraná. Digo mais, que neste ambiente o Ministério Público também não ouvidará de buscar as respectivas responsabilizações por eventuais descumprimentos ou cometimento de crimes por quem quer que seja, mas tendo orientado a todas e todos os membros do Ministério Público para que sejam vigilantes no cumprimento do seu dever constitucional.